Num dos nossos cursos tinha alguém do SAMU, enfermeiro do SAMU, ele chorou lá, chorou, porque ele falou, nós estamos matando as pessoas, e ele falou assim, até eu entrar nesse curso eu não tinha visto, porque ele contou lá, a declaração dele, que quantas vezes, eu não entendo de medicina, quantas vezes tinha um pós-traumatizado no meio da rua, e lá o paramédico vai e fala assim, dá isso, dá isso, acho que era, tem injeção de adrenalina? É importante, né? Isso, então o cara estava lá mexendo, ele falava assim, e o povo em volta, certo, tipo, pá, adrenalina, aí ele falava para o médico assim, não tem. Aí o cara, como não tem, ah, mudou a troca da ambulância, o cara esqueceu de pôr, o último usou. O cara morre, ele joga o lençol em cima, aí ele percebeu que eles é que estão matando, sabe por quê? Procedimento simples, na hora que chega a ambulância, lá o cara usou adrenalina, o outro esqueceu de recolocar, pô, mas não pode ter uma gestão à vista, não pode ter uma caixinha lá que se não tiver adrenalina o carro não liga? Qual é o truque? E aí E aí E aí